Segunda partida, primeira O Concreto ganhou 1x0 pro Concreto, né? 1x0 pro Concreto Afinal Segunda Copa para Transiluca A Ronda ainda tá rolando agora A Ronda ainda tá rolando agora Vai tocar aqui já rolando Mas eu não fui lá Cobrinha Concreto De Manaus, cobrinha de Brasília, hein? O Cobra d'água É 1x0 pro Concreto de Manaus Primeira partida O Concreto ganhou a primeira partida, hein? O Concreto joga muito É o canal do Suluquinha do Recounts Diante do Camp Nou da Sulque Brasileira Final do campeonato entre Cobrinha E Concrédito de Manaus Cobrinha de Brasília e Concrédito de Manaus O Concreto O Concreto tá meio O Sobrinha tá meio aquado O Concreto O Concreto O Concreto Ganhou a primeira e tá pegando O Concreto É, o Concreto matou Matou Mas não teve Não teve muita sorte no jogo Segunda Copa Patrão Sinuca Segunda Copa Patrão Sinuca Final entre Copa e Concreto de Manalas Concreto sempre está na final, hein? Tem com S4, primeiro leva Já está nosso fixe na tela Se você quiser dar uma força para o nosso canal Vamos ao lado, viu? Forte abraço! De novo, Carvalho Veja! Tem que provar o que eu não lembro exatamente Mas o maior tempo de lá A gente vai ser quase sete horas Eu vou apontamento aí para dez horas É! Cobrinha Errou a bola Cobrinha a bola Mas arrumou o jogo, hein? Primeiro torne... Segundo torneio que Patrão Sinuca Olha! O Concreto Deu uma tacadona Arrumou o jogo Arrumou o jogo Cobrinha jogou também Jogou bem Jogou bem Vai ver aqui Tá pensando o que que faz? Ah, esse Cobrinha joga muito O Mino, o Mino joga muito Cobrinha joga Joga muito o Cobrinha É um jogo difícil É um jogo imprevisível, hein? É um jogo, né? Oobrinha jogou forte Não conseguiu fazer o jogo que eu queria Eu tava pensando em outro jogo, né? Ele tava pensando em outro jogo, né? Olha! É a vez do concreto Vai jogar muito Agora é zero Concreto O patrão do senhor E aí o de branco O concreto é o de branco Vamos ver o que acontece Pelo jeito não passa A gente vai tirar e bater na A vez do cobrinha Foi de sinuca Deu sinuca E vai E outra sinuca A gente vai tirar também Agora ficou mais difícil Concreto de Manaus E cobrinha de Brasília Manaus sendo o que é do recanto Direto para o Campinura Que bola Olá gente É o cobrinha